Música 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 Oi gente é um monte de macaquinho mesmo que correu atrás de mim ó e olha essa aqui é a fêmea os tetão dela ali e agora eu tô com vontade de provocar para ver se eles voam em cima de mim vamos ver se tem mais macaquinhos para cá e o pessoal correndo andando na rua normalmente só que o outro ali atrás ele não foi muito com a minha cara e ele tem toda uma avançada em cima de mim eu vou subir até o topo da montanha para ver se eu vejo mais mais alguma aqui com os cachorros acho que os cachorros nem estão aí para os macacos e é uma estrada aqui tipo bem estreita né só um carro sobe e um desce mas tem muita moto muita muita moto porque eles alugam a motinha aqui é mais aqui ó nossa eles eles estão na cara meio de malvado malvado hein eu tô filmando com uma mão só aqui e umas casas aqui nas montanhas aqui eles devem visitar tudo e acho que sei lá se deixa janela aberta alguma coisa aberta eles devem entrar pegar comida alguma coisa o pessoal tem que tomar cuidado aqui eu acho vamos ver se tem mais aqui no caminho arreu e aí e eu vou desde a que esse aqui ó E aí por exemplo E eles não estão nem aí, olha ali Tem um grupo ali na frente, eu vou mostrar pra vocês E olha que pôr do sol legal aqui Você consegue ver tudo Vamos lá ver aqueles dois ali Aqui já estão meio... Olha, já saíram da frente Tem três, mais uma ali Olha aqui a família inteira Olha a família inteira aqui Nesse ponto aqui Olha os filhotinhos E olha os filhotinhos ali Olha os filhotinhos ali O pai, a mãe A família inteira Eu vou tentar atistar Olha lá, ele está comendo com Baciazinha Olha lá, ela está coçando Gente, que legal, olha Tudo diferente Gente, estou aqui em Taipei Taipei não, né? Estou em Taiwan Acho que a cidade aqui é Kaohsiungo, se eu não me lembro Se eu não me engano, e olha isso daqui É uma cidade onde tem vários... Esse carro aqui é o que eu estou usando Para chegar lá na cidade que eu perdi o chancenho E olha o que tem aqui, gente Vocês estão conseguindo ver já? Olha isso daqui Tem macacos soltos aqui Olha isso que legal Olha que legal, não vou chegar muito perto E eles têm uma cara assim de bonzinho Esse aqui, nossa, olha a cara desse daqui E olha onde tem um lá em cima, no poste Vocês conseguem ver? Olha isso Tem um lá no poste E aqui, sentado, posição de budista Olha só a cara de mal dele Eu não vou chegar tão perto não Porque vai aqui, né? Ai meu Deus do céu Ele olhou com uma cara meio estranha Coçando o bracinho Olha que legal Que diferente Só que eu não vou chegar perto muito Porque já estou perto suficiente Olha a cara de bravo dele Olha isso Olha a cara de bravo desse Chega até dando um arrepiozinho Olha ele encarando, gente Hello Vamos... Olha tem os dentu... Caralho Caralho Caralho